Fala Família Futebol Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha como a gente sabe o Neymar vai passar por uma cirurgia e para recuperação da lesão no joelho esquerdo e o astro do Real Madrid na temporada o Jude Bellingham né mandou uma mensagem aí de apoio e de carinho ao Neymar né ele disse Neymar desejo te melhoras volta logo você é um grande jogador um dos melhores do mundo né o Bellingham aí que é fã né do Neymar também tem como inspiração aí o Leonel Messi o Cristiano Ronaldo e também né o Neymar Júnior tem um grande apreciou pelo jogador né o Bellingham que vem destruindo com a camisa do Real Madrid nessa temporada para muitos aí né o melhor jogador do mundo da atualidade disparado né ele hoje aí destruiu no jogo contra o Barcelona marcou dois gols da vitória do Madrid né contra o Barça jogador que disparou aí na liderança do campeonato espanhol né que jogador espetacular esse Bellingham ele joga demais né o cara é um absurdo o moleque tem um futuro aí imenso pela frente né e claro tem esse carinho aí muito grande pelo Neymar o camisa 10 do Avilao e também da seleção brasileira a gente ele também né torce pela ponta recuperação do Neymar para que ele possa estar voltando aí aos gramados o mais rápido possível né vai ser um longo tempo aí afastado mas com certeza que ele vai voltar vai dar a volta por cima né e jogar em alto nível mais uma vez o que ele vai voltar vai virar um bom dia e o mais um bom dia o mais um bom dia vai